Olá, é um prazer estar aqui com vocês da Rede Salesiana para compartilhar um pouco daquilo que tenho aprendido sobre a sala de aula invertida. Eu acabo de encerrar um curso com o professor John Bergman, autor de Flip Your Classroom, um livro que se tornou o primeiro sobre o assunto, com alunos brasileiros. E, nesse curso, nós tivemos muitos alunos fazendo muitas questões diretamente colocadas ao professor Bergman, de forma que eu estou com uma lembrança ainda muito fresca na memória de perguntas que professores costumam ter sobre esse assunto. Então, o que eu pretendo fazer aqui? Eu pretendo abrir aqui um diálogo com vocês, levantando um primeiro conjunto de perguntas que não esgotam o assunto, mas já prevendo que logo teremos a oportunidade de interagir e vocês, então, colocarem as perguntas de vocês que não tenham sido contempladas nessa breve exposição que eu pretendo fazer aqui. Eu pretendo, com isso, então, abrir mesmo uma conversa. Eu desejo que seja uma conversa sobre sala de aula invertida, tá bom? A primeira dessas perguntas é a mais óbvia, né? Afinal, professor, o que é sala de aula invertida? O conceito é muito simples. A ideia básica é você fazer uma inversão do cronograma de atividades, da organização de atividades do ensino convencional. Como é que se faz no ensino convencional? Em geral, você tem um momento em que você faz uma exposição em sala de aula de conteúdos. É o momento do ensino, é o momento em que você expõe um conteúdo para os alunos. E depois dessa exposição, você talvez faz alguma demonstração, você resolve algum exercício demonstrativo e passa exercícios para o aluno fazer em casa. E depois o aluno vai para casa e, em casa, então, ele resolve esses exercícios e volta para a sala, onde você expõe novo conteúdo, corrige os exercícios da aula anterior, expõe novo conteúdo e assim segue. Na sala de aula invertida, você faz o contrário disso. A exposição não é feita na sala de aula. A exposição fica gravada em vídeo ou em áudio, da forma como você preferir, para que o aluno assista em casa. E as atividades práticas de exercícios ou pesquisas ou trabalhos em grupo, você passa a realizar dentro da sala de aula. E, com isso, a sala deixa de ser uma sala de aula e passa a ser uma sala de atividades de aprendizagem. E com a vantagem de o aluno estar ali com você na sala, no momento em que ele está lidando com as dificuldades de um exercício, de um trabalho, de uma atividade de aprendizagem, podendo contar com o seu apoio ali na sala de aula. A sala de aula invertida, ela lida com uma questão fundamental para a qual se procura dar a resposta, que é a seguinte. Qual é o melhor uso que eu posso dar ao meu tempo com os alunos em sala de aula? Se você para para pensar nessa pergunta, você vai ver que não tem nada melhor a fazer com o aluno em sala de aula do que acompanhá-lo, do que estar com ele, individualmente até, se for o caso, mas acompanhá-lo nas suas dificuldades de aprendizagem, podendo seguir no seu ritmo, podendo interferir imediatamente diante da dificuldade do aluno, coisa que, no modelo convencional, você não concebe que o aluno está na casa dele, enfrenta as dificuldades que enfrenta, se tiver pais que tenham condições de auxiliá-lo, ele vai ter condições de ter um apoio, mas se não tiver também, ele fica sem. Basicamente, a ideia é essa. Nisto é que consiste a inversão. O que se fazia na sala passa a ser feito em casa, o que se fazia em casa passa a ser feito na aula. E como é que se faz isso? Bom, essa é a outra pergunta que muitos colocam, né? Primeiro, eu mencionei aqui, se faz em geral com vídeos gravados, mas não exatamente com aquelas aulas que você dá na frente de uma turma de alunos. Como no vídeo você tem muito mais recursos, você pode utilizar diversos formatos de vídeo, desde um vídeo em campo, até mesmo um vídeo que apenas reproduz em tela um determinado conteúdo com a sua narração, com a sua explicação. Você pode fazer isso com todo um conteúdo de uma disciplina, ou pode fazer isso apenas com alguns tópicos da disciplina. Você pode experimentar, inverter a sala de aula, apenas em determinados conteúdos que você sinta que se adequam mais a esse tipo de abordagem. E se você sente que a sua disciplina como um todo, ou aquele conteúdo daquele determinado ano se encaixa perfeitamente nessa possibilidade, você pode fazê-lo de forma total. Total ou parcial fica a sua escolha. Mas o fato é que, quando você adota a sala de aula invertida, você muda a sala. A sala deixa de ser uma sala de aula e passa a ser uma sala de atividades. Bom, decorrente dessa resposta vem essa questão que está aí. Então, quer dizer que, para poder inverter a sala de aula, para poder praticar a sala de aula invertida, eu tenho que gravar vídeo, não é? Bem, isso não necessariamente. Você pode fazer uma coisa que hoje tem o nome de curadoria de conteúdo. Você pode curar conteúdos. Você pode selecionar bons vídeos que outros professores com melhores recursos ou então com mais facilidades que você com vídeo já tenham gravado e tenham disponibilizado. Há um farto volume de conteúdo disponível hoje na internet, conteúdo educacional, que você pode selecionar e adotar conforme a sua necessidade dentro da sua disciplina. Você não está preso à ideia de que você tem que fazer os vídeos. Assim como também no ensino convencional, você não precisa escrever um livro para poder dar aula. Você pode adotar um livro que outro professor redigiu. E é muito frequente você utilizar material que você reconhece. Esse professor conseguiu fazer um material escrito muito melhor do que o que eu mesmo conseguiria fazer por mais que eu me dedicasse, por mais que eu tivesse condições de produzir material. Ele consegue fazer melhor. Eu adoto um trabalho melhor. Eu coloco à disposição do meu aluno o melhor material que eu encontrar. Isso é curadoria de conteúdo. Mas, nada impede que você mesmo grave os seus vídeos. Há conteúdos que são muito específicos e que você quer trabalhar muito especificamente com os seus alunos. Conteúdos que são do seu interesse e que você não encontra outras pessoas tendo trabalhado aqueles conteúdos. Se você tiver que gravar vídeos, como é que você faz? Bom, há inúmeros recursos, inúmeros programas que permitem que, através do seu computador, do seu smartphone ou do seu tablet, você realize, você crie vídeos educacionais de conteúdo educacional. Mas, se você está ligado a uma rede, como a rede salisiana, certamente você vai encontrar melhores recursos, profissionais até, para que gravações de vídeos sejam feitas. E você vai ter colegas que, certamente, se sairão muito melhor em vídeo que você. Então, você pode utilizar o trabalho de outros colegas ou pode ser o caso de que você mesmo seja aquele que tenha maior facilidade com o vídeo e consiga se sair bem diante de uma câmera. Então, nesse caso, você pode utilizar recursos profissionais. E aí, o trabalho profissional terá uma marca muito diferente do trabalho que um professor, por mais dedicado que seja, consiga fazer com um vídeo ou com um equipamento. O que eu quero salientar é que, se você está dentro de uma rede que possui recursos, você pode utilizar esses recursos. Mas e se você não está? Como é que você pode fazer? Bom, há inúmeras maneiras. E, às vezes, menos pode ser mais. Se você dispõe de um celular com câmera, você pode filmar anotações que você faz no papel com uma caneta. E aquilo que você fala sai e é exibido um conteúdo das suas anotações na forma de um vídeo. Isso pode ser feito, os recursos para isso são tão simples quanto gravar um vídeo através do seu celular, de forma que você tem maneiras muito diferentes. Desde aquela que é amadora e muito simples, até aquela que é profissional e que vai exigir o concurso e a atividade de um profissional. Mas, qualquer que seja o meio, você pode gravar vídeos. É possível gravar vídeos. E uma das coisas que os especialistas recomendam é que esses vídeos que você vier a gravar tenham uma duração compatível e adequada ao grau de atenção do seu aluno. Se você lida com um aluno adulto, mais de 18 anos, 20 anos de idade para cima, ele vai ter um grau de concentração maior ou tende a ter um grau de concentração maior com uma criança de 8 ou 9 anos de idade ou mesmo um adolescente de 12, 13 anos. Para cada faixa etária, você tem alguma coisa que você pode identificar como sendo uma duração adequada. O ideal é que você pense em, mais ou menos, não mais do que um a um minuto e meio por série, por ano escolar. Então, se você está lidando com alunos do quinto ano, você não deve gravar vídeos de muito mais do que 7, 8 minutos para que eles assistam em casa. Se você já está lidando com alunos de terceiro ano do nível médio, ou seja, ele já fez nove anos de fundamental e mais três anos, você já pode ir para os 15 minutos que ele consegue reter a atenção, concentrar a atenção por mais do que 10, 12 minutos. Até uns 15 minutos, você consegue ter a atenção do seu aluno. Isso é muito interessante porque se você prestar atenção no que está acontecendo com você agora, ao assistir esse vídeo, você vai ver que esse fenômeno também atinge adultos. Nós, adultos, temos um tempo de atenção limitado. A gente também consegue concentrar a atenção até um certo limite. 15, 20, 25 minutos, duas horas de atenção, é muito difícil um adulto concentrar em um vídeo educacional. Talvez em uma longa-metragem com muitos recursos, você consiga reter a atenção das pessoas. Mas, em geral, duração de vídeo está associado ao grau de atenção. Então, procure se manter dentro desse grau de atenção. A outra pergunta que se faz costumeiramente é essa. Bom, resolvi inverter a sala de aula, gravei vídeos ou curei, fiz a curadoria de conteúdo, selecionei vídeos, indiquei para os meus alunos assistirem em casa. Eles, então, estão tendo exposição de conteúdo em casa. O que eu faço na sala de aula? Bom, na sala de aula você pode usar a sua criatividade. A princípio, aqueles exercícios que você passava para serem feitos em casa, você pode passá-los para a sala e resolver, colocar o desafio dos alunos resolverem esses exercícios ali na sala. E você pode, para isso, agrupá-los. Não precisam mais estar eles voltados para você diante de um quadro. Já que eles vão trabalhar com os exercícios no seu caderno, no seu livro, até no computador, você pode, então, organizá-los de uma outra forma. Pode colocá-los até em grupo, juntando carteiras, para que eles possam fazer os exercícios em grupo, se ajudando mutuamente. Ou você pode colocá-los em duplas. Use a sua criatividade. Se você costumava passar questionários de perguntas para que eles pudessem, para que com esse questionário você pudesse orientar uma pesquisa na internet ou em livros, aplique isso na sala de aula. Coloque para que eles façam isso na sala de aula. Ou então, se era um projeto a ser desenvolvido em trabalho de grupo, que iria requerer que o aluno marcasse encontro com seus colegas em outro horário, na casa de alguém, ou coisa assim, você pode colocar para que eles façam uma sala de aula. A criatividade está livre e você pode usar exercícios, pesquisa, trabalho em grupo, projetos. O que você costuma pensar como atividade de aprendizagem, você pode agora pensar para a sala de aula, porque a sala virou uma sala de atividade. Você vai orientar o seu aluno naquelas atividades. E o que é que você ganha fazendo isso? Qual é a vantagem que se tem em adotar a sala de aula invertida? Bom, já há pesquisas apontando resultados. A melhora sensível de resultados, de aprendizagem, de performance dos alunos é a primeira dessas vantagens. Você vai estar lidando com uma sensação maior de realização sua como professor e do seu aluno também, que vai estar aprendendo mais como resultado dessa inversão. Além disso, você vai lidar com graus reduzidos, ou menores, de stress. porque é muito difícil você tentar colocar crianças de 10, 12 anos para se concentrarem o tempo todo voltadas para a sala, para o quadro na frente, enquanto você faz exposições. Aquele tipo de situação em que você tem que chamar a atenção de alguém, de outro aluno, pedir silêncio, esse tipo de stress se resolve, desaparece, porque você tirou a exposição da sala de aula, você tirou o stress de manter a atenção concentrada por muito tempo com aquele aluno numa determinada exposição, que é uma coisa mais crítica, especialmente nas séries iniciais, mas também no nível médio, entre adolescentes. Isso é um grande drama do professor, é o domínio, é a gestão da sala de aula durante uma aula. Você tirou a aula da sala, não tem mais a aula, você tirou o stress dessa gestão, passa a ter outro tipo de dificuldade, mas é muito mais fácil de você gerir uma sala em que você não precisa que os alunos fiquem concentrados apenas em você, eles estão concentrados em atividades que você passou, é muito menos estressante isso, do que você tentar fazê-los concentrar 50 minutos de atenção em você falando na frente, diante de um quadro. O fato é que essa sensação de realização é tal, é a realização do professor e realização, porque ele percebe que se o aluno aprende mais, ela é de tal ordem que pesquisas já mostram com professores que já inverteram a sala de aula, pesquisas já mostram que 98% deles não pretende voltar a dar aulas da maneira como dava antes de inverter, pretende continuar dando aulas invertidas porque eles se sentem mais realizados. Quando você encontra alguma coisa em que 98% dos professores dizem não volto atrás, você está diante de algo realmente poderoso, ou algo que traz vantagens, não tenha nenhuma dúvida. Quem inverte não quer voltar atrás. A maioria, a esmagadora maioria não quer voltar atrás. Outra pergunta que é muito comum é essa que está aí na tela. E, bem, inverti, agora como é que eu faço com a avaliação? Isso depende muito, depende até do grau de autonomia que você tem para decidir na sua escola como é que se dá a avaliação na sua sala, como se dá a avaliação. Eu não sei se a rede salesiana tem isso muito definido, muito mapeado, mas você vai seguir aquilo que a sua escola determina. Você é um professor disciplinado, você vai praticar aquilo que ele determina. Mas o fato é que a sala de aula invertida permite um tipo de avaliação que vai além da pura e simples aplicação de provas e correção de provas ou entrega de trabalhos. A sala de aula invertida permite que você acompanhe um aluno ali na sala enquanto ele está fazendo a atividade. E quando naquele momento em que ele está, por exemplo, resolvendo um exercício de matemática, você percebe que o aluno está seguindo um caminho equivocado, você pode orientá-lo ali naquele momento. Quando você percebe que o aluno não entendeu direito alguma coisa porque ele não está conseguindo resolver um exercício, você pode interferir ali, naquele exato momento em que ele enfrenta a dificuldade. E não dois meses depois quando aparece uma prova e aí você percebe que aquilo que ele deveria ter aprendido dois meses antes não aprendeu. Ou seja, essa possibilidade de interferência imediata é que te permite a avaliação formativa, a interferência no momento, a correção de rota na hora em que aconteceu o desvio. É muito diferente você corrigir rota quando você tomou o ônibus errado e só descobriu isso muitos pontos adiante, uma hora de viagem adiante. Voltar ao ponto onde você estava ou corrigir a rota para ir aonde você desejava ir vai ser muito mais trabalhoso e vai tomar muito mais tempo. Quando você percebe no momento em que tomou o ônibus errado que ele não é o ônibus que vai te levar ao destino, você pode descer no próximo ponto e corrigir muito mais facilmente a sua rota. Fazer essa correção de rota da aprendizagem do aluno ali no momento em que acontece é uma possibilidade de avaliação assim fenomenal. Além disso, você pode acompanhar os alunos individualmente, você pode conseguir perceber quais são aqueles alunos que têm mais dificuldade e trabalhar especificamente com esses alunos com mais dificuldade, dedicar o tempo que eles precisam. Os que têm mais facilidade, você pode deixá-los avançar com mais tranquilidade porque você percebe que com menos interferência sua aquele aluno consegue avançar. Você tem condições de identificar aqueles alunos que normalmente num ensino convencional na maneira de organizar convencional da sala de aula. Você deixaria que fossem ficando para trás até a próxima prova, até o próximo teste e aí você consegue trabalhar especificamente com grupos específicos de alunos, os mais atrasados, os medianos e os mais avançados com muita tranquilidade dentro de uma sala. Mas, além do modelo da sala de aula invertida que podemos chamar de um primeiro nível, os nossos amigos que começaram a inverter a sala de aula há mais tempo, perceberam que é possível avançar para um outro nível, um outro modelo de sala de aula invertida que é o modelo que eles chamam de Flipped Mastery. O que é isso? Esse modelo Flipped Mastery. Modelo Flipped Mastery de sala de aula invertida se faz fazendo com que o aluno estude um assunto até que ele seja capaz de entender, até aprender. Estuda até aprender. Quanto tempo ele precisa para isso? Não importa. Em vez de você fixar o tempo da aprendizagem, você fixa a quantidade da aprendizagem. Eu quero que ele aprenda 100% esse conteúdo. Eu quero que ele aprenda totalmente esse conteúdo. O tempo pode mudar, mas o conteúdo ele vai aprender. Alunos com mais facilidade talvez não precisem de mais do que uma hora estudando aquele tópico. Alunos com mais dificuldade talvez precisem de um dia inteiro, dois dias dedicados a estudar até conseguir entender. O tempo varia, mas todo aluno que estudar aquele tópico vai 100% aprender aquele tópico. essa filosofia por trás do Flipped Mastery, domínio de conteúdo. O aluno só muda para o assunto seguinte depois que ele já dominou o assunto anterior. Isso permite que você consiga algumas vantagens que eu já vou colocar já já. Só quero aqui explicar como é que aconteceu com Bergman e Sam, que são os dois autores de Flipped Your Classroom, como é que aconteceu deles descobrirem esse modelo. E foi de uma forma fortuita, quase acidental, mais ou menos também como aconteceu a inversão da sala de aula. Quando eles primeiro decidiram inverter a sala de aula, eles estavam querendo atender a um problema com alunos que tinham compromissos pela escola, compromissos fora da escola e a escola deles era uma escola rural, deslocamentos para, por exemplo, participar de campeonatos ou eventos culturais e esportivos em outras escolas, tomavam o dia inteiro e os alunos perdiam determinadas aulas. Então, para que esses alunos não ficassem para trás, eles começaram a gravar em vídeo essas aulas e aí, então, botaram essas aulas na internet para que os alunos acessassem em casa ou até nos locais onde eles estivessem caso ficassem hospedados. Algumas competições tomavam dias. Eles podiam, então, no hotel ou no local de hospedagem assistir aos vídeos e, assim, não perder as aulas. E foi assim que eles descobriram que a inversão funcionava melhor do que a sala de aula convencional. Pois também foi numa situação não prevista que, buscando solução para ela, que eles encontraram o modelo Flipped Master. Aconteceu de um determinado ano uma aluna chegar na turma na metade do ano letivo, transferida de outro país. Seus pais tinham se mudado para trabalhar em outro país e estavam retornando. Ela estava voltando no meio do ano letivo. E eu já havia sido dado um grande conteúdo, uma grande quantidade de conteúdo, eles são professores de química e ela precisava, então, colocar-se a par do que havia sido ensinado antes e, como os vídeos estavam disponíveis, os exercícios disponíveis, eles colocaram aquela aluna num espaço da sala para que ela pudesse, em casa e depois na sala, ter um tratamento personalizado, individualizado e, assim, conseguir se avançando no ritmo dela. e, aí, aconteceu a situação que eles perceberam. Deixado ao seu próprio ritmo, o aluno avança mais rápido. Essa aluna, em pouco tempo, conseguiu cobrir o que os outros alunos haviam levado três meses para cobrir. Essa percepção de que, se eu deixo o meu aluno à vontade no tempo, o tempo que ele precisa, ele tem, se eu deixo esse tempo, se eu tiro essa rigidez do tempo, da experiência do meu aluno, eu abro a possibilidade dele aprender mais rápido. E foi o que aconteceu com essa aluna. Eles resolveram, então, fazer isso. Bom, se a gente fizer isso com toda a turma? Se a gente fizer isso não só com um aluno, mas com toda a turma? E foi o que eles experimentaram no ano letivo seguinte. O resultado que eles obtiveram fez com que eles passassem a considerar a hipótese de não mais fixar o tempo. O que eles faziam antes é o que todo professor faz. Tem um conteúdo definido para cada bimestre, e vai avançando a cada semana nesse conteúdo, todos os alunos dentro desse ritmo. No ano seguinte, eles quebraram essa ideia de que existe um ritmo e de que existe um tempo determinado para cada assunto. Está aqui, aluno, o roteiro. Está aqui, aluno, o caminho a ser seguido até o fim do ano. Siga no seu ritmo. Você está livre para seguir no seu ritmo. O tempo que você precisar para aprender é o que você vai ter. aprenda. A única coisa que a gente quer é que você aprenda. E não apenas tenha um pouco de noção. Não, você aprenda tudo o que precisa ser aprendido sobre aquele determinado assunto. O resultado disso foi que acabou aquela história de você ter que avaliar o aluno como um aluno nota 7, nota 8, nota 9, ou 10, ou 4. Todos os alunos passaram a ser nota 10 em determinados conteúdos, porque eles estavam estudando para isso, para dominar totalmente 100% e não 70, 40 ou 80%. O aluno não aprendeu, demonstrou que não aprendeu suficientemente um exercício, ele não conseguiu resolver porque não entendeu direito ainda a matéria, estuda mais um pouco até conseguir acertar, até conseguir resolver aquele exercício. Isso nivelou, colocou os alunos num outro patamar de qualidade, de resultados, de performance de aprendizagem. e liberou o tempo. Alunos com mais facilidade ou com mais gosto para um conteúdo avançaram a tal ponto que esgotaram antes do fim do ano o tempo que tinham para estudar aquele material. Sobrou tempo, sobrou tempo, pode aprofundar naqueles pontos que você gostou de estudar. Ou pode adiantar conteúdos do ano seguinte, por que não? O passo seguinte disso foi permitir que os alunos aprendessem mais, não apenas se limitando ao conteúdo programático. e mesmo aqueles que não tinham tanto gosto e tinham dificuldade, que seriam alunos apenas medianos, esses mudaram de patamar de performance, chegando próximo dos 100% no total do conteúdo da disciplina. Bem, isso é o que fizeram Bergman e Samos quando começaram a aplicar o modelo. como é que se faz esse modelo? Bom, basicamente é isso, liberando o tempo do aluno, não impondo um ritmo a esse aluno, deixando que o aluno siga o seu percurso, cada um no seu próprio ritmo. que vantagens você tem quando você adota o modelo Flipped Mastery? A primeira vantagem é o que eles chamam de aprendizagem profunda, você muda o nível da aprendizagem, o aluno está aprendendo em outro grau de profundidade de aprendizagem, aprendizagem profunda é essa que permite o domínio de um conteúdo, não apenas um conhecimento vago a respeito ou apenas um conhecimento considerado suficiente para passar, ele vai adquirir o conteúdo, um grau de conhecimento, vai desenvolver competências num grau muito mais profundo que aquele que era possível atingir com o ensino convencional. Isso vai reduzir as lacunas de formação que só mais adiante vão fazer falta ao aluno quando, por exemplo, um aluno de nível fundamental estiver no nível médio e vai se perceber que aquilo que ele não entendeu direito de matemática vai atrapalhar no ensino de física e aquele professor de física lá do nível médio vai ter que ficar dando conteúdo de matemática do fundamental porque ele não entendeu direito. Elimina, reduz muito esse tipo de dificuldade. O que acontece com alunos de nível médio quando vão para o nível superior? Enfim, se eles foram alunos que apenas passaram de ano com a nota mínima sete, cinco, o que seja em cada sistema de ensino, esses alunos deixaram muitas lacunas, ficaram com muitas lacunas na sua formação. E quando forem para a universidade, lá então aquele professor nível superior vai ter que recuperar alguns conteúdos que deveriam ter sido aprendidos, mas não foram suficientes e ele vai ter que aprofundar lá no nível superior. Pois acaba, reduz muito esse tipo de formação que o Salman Khan costuma chamar de formação queijo suíço. É aquele em que você tem muitos buracos no meio da formação. Aquela que é repleta de lacunas que ficaram porque o aluno não teve tempo, era preciso cumprir um conteúdo, correr com o conteúdo, correr com uma matéria e não houve tempo de terminar isso. Por fim, uma última pergunta e com ela eu não encerro o assunto, mas eu abro a possibilidade para a gente conversar mais a respeito da sala de aula invertida. Como implementar a sala de aula invertida, seja Flipped Master ou seja sala de aula invertida? Como é que eu faço isso? Bom, o primeiro passo é conversando, não começando aplicando de imediato. Converse antes, e explique antes. Primeiro para o aluno. Ele precisa entender que a coisa vai ser diferente, que o jogo vai ser outro. O jogo antes era ele prestar atenção em sala e fazer exercícios em casa. O jogo vai mudar. Então ele precisa ser avisado disso. Se avisado também do que, qual é a responsabilidade nova dele em sala de aula e em casa. E também os pais desse aluno precisam ser avisados. Porque agora dever de casa é outra coisa. E uma coisa interessante que os autores também relatam. Muitos pais se sentem motivados a apoiar os seus filhos porque estão assistindo as aulas junto com seus filhos em casa. Em um certo sentido estão até em mais condições de ajudar os seus alunos ou até de perceber a qualidade do trabalho que a escola está fazendo vendo junto com os filhos os vídeos. Ajudar o filho a estudar é um pouco também de acompanhar o que ele está aprendendo ali no momento em que ele está sendo exposto a determinado conteúdo. Então, o diálogo com o pai é muito importante. O diálogo com os alunos é muito importante esclarecer todas as dúvidas iniciais que eles viram a ter sobre o papel, a responsabilidade, o que vai acontecer com a distribuição e a gestão do tempo. E também, no caso, se for o caso, com a direção da escola. A escola vai estar lidando com o professor que está aplicando alguma coisa nova e outras salas não vão estar aplicando aquilo, outros professores não estão aplicando aquilo. Como é que a direção vai lidar com essa nova situação? Coloque a direção a par do que você pretende fazer e mostre qual é a vantagem, quais são os resultados que você espera atingir ao adotar essa nova forma de trabalho. Em qualquer situação, conversa, diálogo, explicitamente, franco, colocando todas as vantagens, todas as dificuldades, os desafios, o que cada um vai precisar fazer de novo em relação ao que faziam antes. A novidade que está embutida para cada ator desses é fundamental. A segunda coisa é uma lição que a gente aprende com o pessoal da Escola da Ponte e com as escolas brasileiras também que vêm usando, adotando, se inspirando no modelo da Escola da Ponte, que é ensinar a autonomia, dar espaço para o aluno aprender a ser autônomo. Eu não aprendo a andar de bicicleta vendo alguém me mostrando como é que se anda. Eu tenho que sentar na bicicleta e pedalar. Eu não aprendo a autonomia, eu não aprendo a ser mais autônomo se eu não for desafiado a exercitar essa autonomia, se não me for dado espaço para que eu aplique responsavelmente a minha autonomia, eu tenha condições de fazer algo por mim mesmo. Até para perceber que eu não tenho condições e preciso de ajuda, mas pelo menos espaço para isso precisa ser dado. E o trabalho que a Escola da Ponte faz é esse, todo aluno que entra na Escola da Ponte, seja ele um aluno de seis anos de idade que começa na escola naquele ano, seja o aluno que vem de outra escola já com nove, dez, doze anos de idade, todo aluno que entra na escola entra num espaço que eles chamam de iniciação. Para quê? Para aprender autonomia. São alunos que vêm com um grau de autonomia muito reduzido, o trabalho da Escola da Ponte se faz desenvolvendo autonomia, então eles passam antes por uma espécie de cursinho de autonomia, uma iniciação, um trabalho gradual, paulatino, em que você vai cada vez mais abrindo espaço para que o aluno tenha condições de desenvolver autonomia. Trabalhe a autonomia dos alunos inicialmente. Para isso, talvez você já precise ser mais diretivo a princípio, mais controladamente liberando. Você segura um pouco mais a direção daquilo que acontece em sala, mas depois você vai aos poucos liberando e entregando cada vez mais ao aluno para que ele tenha condições de desenvolver autonomia. E aprenda e fique atento para perceber que cada aluno vai ter tempos diferentes com relação ao desenvolvimento de autonomia. Uns vão ser mais seguros, uns vão ser mais confiantes e vão se desenvolver mais autonomamente. Outros não. Outros vivenciarão dificuldades até por causa da sua formação familiar, da sua situação pessoal. Alguns dependerão muito mais do incentivo de um controle seu. Então, você precisa perceber essas diferenças. Alunos que vão se soltar mais, alunos que você vai precisar trabalhar por mais tempo até que eles conquistem um grau de autonomia suficiente para que desenvolvam na sala as atividades que você quer que eles desenvolvam. E a outra dica para a implementação é trabalhar aprendizagem colaborativa na sala de aula. Permitir que os alunos se ajudem. Abra espaço para que os alunos colaborem entre si na aprendizagem uns dos outros. Aqueles alunos que já aprenderam determinado conteúdo poderão ajudar os alunos que não aprenderam ainda. E ao fazerem isso, eles mesmos estarão consolidando melhor a aprendizagem que fizeram ao reproduzir, ensinar, ajudar alguém a entender o que ele um dia já teve dificuldade de entender e superou a dificuldade de aprender. Então, você abrindo espaço para isso, além de ter nos próprios alunos como que auxiliares seus, você também vai poder incentivar a ajuda, a camaradagem entre eles, tornando a sua sala de aula um espaço mais colaborativo e menos competitivo. Na sala de aula, o aluno que não entendeu no momento da aula é um aluno que atrasa aos outros, que atrapalha aos outros e os outros tendem a olhar para ele com o rosto virado, com o olho virado. Lá vem aquele cara de novo. Na sala de aula invertida, com os alunos fazendo as suas atividades, alguém que enfrenta dificuldade é alguém que eu posso ajudar porque, em outra matéria, posso ser eu com a dificuldade e ele vai, então, me ajudar. Então, você pode incentivar um pouco mais esse espírito solidário e colaborativo entre seus alunos na sala de aula. Bem, eram essas as questões, as perguntas que eu queria colocar para vocês, como início do debate, como início da nossa conversa. Agora, a gente vai ter a oportunidade de prosseguir com as perguntas que vocês têm. Eu coloquei muita coisa aqui, falei muita coisa aqui, muita interrogação pintou na sua cabeça. Está na hora agora de você colocar isso para fora e a gente ter aí a nossa oportunidade de diálogo. Estou esperando por vocês, então. Obrigado.